Música Caminho do coração Olá meu irmão, minha irmã, sou Padre Leomar Estamos novamente no nosso programa Caminho do Coração Juntos refletindo sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Hoje nós vamos refletir sobre a sétima promessa do Sagrado Coração de Jesus E a sétima promessa diz que as almas tíbias se tornarão fervorosas Tibieza, o que esta palavra significa? Esta palavra que está tão presente no meio de nós Tibieza é como uma preguiça espiritual, uma fraqueza, uma frieza espiritual Uma falta de motivação mais profunda Um desinteresse pelas coisas do mistério, pelas coisas de Deus Pelas coisas que vão além de nós Tibieza é economizar sorriso, economizar um abraço Não se alegrar com o sucesso do irmão Enfim, é como cultivar a amargura Cultivar essa indiferença negativa A indiferença que, para mim, tanto faz como tanto fez O que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? No Evangelho de São João, capítulo 10, encontramos Tibieza, portanto, é essa palavra que ninguém mais conhece E são poucas aquelas pessoas que sabem o seu verdadeiro significado Tibio é uma pessoa frouxa, fraca, morna, sem ardor, sem entusiasmo E que perdeu a alegria de viver Quando alguém lhe pergunta como ela vai Ela responde quando dizendo Ah, tenho muitos problemas Ninguém se interessa por mim É a crise econômica É a pandemia E começa a culpar o governo O papa O padre O prefeito O médico Pessoas tibias são aquelas que se desanimam facilmente E, diante das dificuldades, desistem facilmente O tíbio se parece com aquele filho mais velho da história do filho pródigo Que não quis entrar para festejar a volta do seu irmão caçula Ficou lá fora, emburrado Reclamando da bondade do pai Não suportou a alegria do pai E no seu coração só existia incompreensão e desarmonia Ele não entendeu o que significa perdão E sua alma estava fria e indiferente Só pensava em si e achava que o pai não deveria fazer festa Para aquele filho que, no seu entender, era ingrato Ele, sim, era honesto e trabalhador Mas as coisas de Deus são diferentes Como é oportuna essa promessa? As almas tíbias se tornarão fervorosas Tantas pessoas perderam a alegria de viver E hoje se sentem desanimadas, desmotivadas Para tudo e todos Outras vivem mergulhadas e decepcionadas com as pessoas Colocar a confiança em pessoas Depois se desiludiram Essa promessa também fala das almas frias Daqueles que perderam a alegria espiritual Que acabam fazendo uma infinidade de coisas na igreja Mas que não sentem um mínimo de alegria e gosto Pela pastoral, pelos sacramentos Vemos muitas pessoas assim hoje na igreja Pessoas desatentas, distraídas Distantes daquilo que se poderia chamar de opção fundamental Esta crise está também presente Nos matrimônios, nos casamentos Nas consagrações, na vida consagrada Muitos pais não dão a mínima atenção aos filhos Não se importa como vão na escola Por onde andam Não se importa com a educação religiosa Com as amizades dos filhos A frieza espiritual é perceptível Quando entramos numa igreja para participar Da liturgia E não percebemos O envolvimento de seus membros O canto fica amarrado Os leitores não fazem nada bem feito Nem os ministros Nem, às vezes, o padre A igreja não é cuidada Os sacramentos são mal distribuídos A catequese não caminha bem As pessoas não respondem aos apelos da palavra de Deus São Paulo, quando escreveu aos Colossenses Se expressa assim Capítulo 3 de Colossenses Se vocês, junto com Cristo, ressuscitaram Devem, então, buscar as coisas do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Devem interessar-se pelas coisas lá de cima Não pelas coisas da terra Porque vocês estão mortos para o pecado E a vida de cada um está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer Vocês também aparecerão gloriosos com Ele Todo esse capítulo 3 é muito interessante Descobrir as coisas do alto Não significa desprezar as realidades da terra Significa descobrir a vida nova Revelada em Jesus Cristo Isso que é muito importante Porque houve uma época na vida da igreja Numa certa espiritualidade Que chegava a dizer que O corpo é o cárcere da alma Ou seja, parecer que a gente está preso Nesse nosso corpo Esperando para nos libertar um dia Isso é uma visão muito mesquinha Do significado Da importância do corpo No processo da salvação também Então Descobrir as coisas do alto Não desprezando as coisas da terra Como a gente às vezes escuta Algumas pessoas dizem assim Ah, eu já não sou desse mundo Eu digo, é de onde? É de Marte? É de Vênus? É de qual planeta? Né? Você é desse mundo, sim Agora você não pode compactuar Com as lógicas Com as coisas deste mundo O coração de Jesus É a fonte de animação Conhecendo a vida de Cristo Sou capaz de reproduzir em mim A esperança que me lança Aos desafios da vida Me faz escolher Discernir O certo do errado Criticar o que não conduz A plena realização humana Quando todos esses elementos Não estão bem pautados Na vida cristã Com facilidade Apelamos para o desânimo Ficamos amarrados Certamente A desilusão aparece Como uma marizia Ou como um fantasma Existem pessoas Que se apegam firmemente Em seu ponto de vista De tal modo Que acabam não desistindo Dessas suas ideias fixas E morrem com elas A história que nós Agora vamos ilustrar Ajuda-nos para compreender Isso A sabedoria da antiguidade Nos brinda com uma lenda Que nos faz pensar Consta que um homem Saiu para trabalhar Quando regressou para casa Constatou que assaltantes Saquearam sua cabana E em seguida Atearam-lhe fogo Que elas trouxeram Até a mata A sua volta Um corpo disforme Carbonizado Se encontrava Entre as brasas Da floresta O homem sofreu Por isso E imaginou Que aquilo fosse O corpo de seu filho Durante muito tempo Regou a planta Da amargura E conviveu Com o desespero Em seu coração Não se abriu Ao novo E nem à dúvida Certa noite Ouviu um ruído A porta da cabana Reconstruída Acordou sobressaltado E escutou uma voz Que dizia Pai Abra a porta Eu voltei Os ladrões me levaram Mas finalmente Consegui fugir O coração do homem Estava de tal forma Tomado pela ideia Da perda Que se recusou A aceitar a novidade Como verdadeira Reforçou a tranca Da porta E das janelas E ficou em silêncio Durante muito tempo Mesmo quando o filho Com voz embargada Repetia seu pedido A porta não se abria O jovem se afastou E sofreu com isso O homem Irredutível Voltou ao seu fechamento Pensou com tristeza No filho perdido E finalmente Adormeceu Você já observou Que o coração de Jesus Está simbolizado Como a chama de fogo Na parte superior? Pois é Quando estamos com frio O que fazemos? Aproximamos-nos Ao calor Esse é o desejo Do coração de Jesus Por isso é que No hino do Sagrado Coração Cantamos assim Divino peito Que amor inflama Quem viva a chama Ardendo está Olha esta terra Olha esta terra tão desolada E abrasada Logo haverás E a terceira estrofe Assim conclui Estende pois Teu suave fogo E tudo logo se inflamará Mais tempo a terra No mal sumida E endurecida Não ficará O Divino Coração O Divino Coração de Jesus Está procurando Gente que tem Um coração de carne Um coração de fogo Por pessoas que se questionam Sobre sua frieza Sua indiferença E se perguntam O coração de Jesus Prometeu Que daria As almas tíbeas Uma alma fervorosa Fervor Vem de ferver Já imaginaram Todos os cristãos Fervendo de amor Pelo Cristo Por seu coração Porque temos dificuldade De sermos fervorosos O que nos falta Isso nós vamos Conversar Na promessa Da semana que vem Oração Ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus Meu Salvador Que depois de ter derramado O vosso sangue na cruz Até a última gota E molai-vos Todos os dias Na missa Eis-me diante de vós Desejando ardentemente Corresponder aos apelos De vossa imensa caridade Prometo Empregar Todos os esforços Afim de que o vosso reino Seja ampliado Nas comunidades Nas famílias E nos corações De todos Amém Jesus Jesus Manso e humilde De coração Fazem o nosso coração Semelhante Ao vós O vosso reino O vosso reino O vosso reino Amém.